Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta aqui com Ark Survival Evolved para mais um episódio aqui na nossa série no mapa Ragnarok. Eu costumo dizer que é a série mais viciante que tem no Youtube. Eu convido vocês a acompanharem essa série desde o primeiro episódio. O link está na descrição do vídeo. Fica muito melhor dessa forma galera. Estamos aqui com o nosso grifo, saindo da base 5. Uma base que eu já me estabeleci, já estou bem seguro e bem forte galera. Tirando aí um eventual ataque de Giganotossauro que pode acontecer, já que aqui é um dos lugares que eles spawnam. Mas aí eu consigo ver de longe, dá para fazer algumas coisas, afastar o Giga. Nós estamos agora voltando para a base 6, que é a base mais perigosa. No lugar mais perigoso que eu já visitei nesse jogo. E eu construí base lá galera. Então a base 6 está num lugar sinistro, numa ravina, no deserto. E a gente está voltando para lá com o grifo. Para tentar domar um ou dois dragões que estão me cercando galera. Então vamos pegando já aí o mergulho do grifo. Vamos pegar a velocidade bacana aí. E é assim que eu pretendo galera, conseguir me despistar os dragões. Vamos só pegar a estamina aqui. Aí. O grifo galera, está com carne ainda bem. Não é muita, mas tem carne. Vamos lá. O voo do grifo galera, sem a super velocidade, não é assim grande coisa. Não sei se é suficiente para fugir do dragão. Acho que não. O grifo precisa desse mergulho. Aí. Ele é impegável. E a gente vai chegar inclusive muito rápido. Lá na nossa base 6. Um acrocanto dragão. Mais dragão. Isso é o wyvern galera. Isso é. Caramba, tem wyvern. Já era. O wyvern veio e a minha estamina está acabando. Eu não acredito galera. Galera, acho que eu vou perder o grifo. Eu não acredito. Tomara que eu tenha despistado o wyvern. Não. Eu acho que não despistei galera. Nossa galera. Que lixo. Eu não acredito nisso. Nunca vi o wyvern. Vamos ver se eu levo ele para longe galera. Vamos ver se ele vem atrás de mim. 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 Ah não, 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 não. Morreu. Ah não galera. Dente de sabre. Ah não galera. Não. Dente de sabre não dá. Por um dente de sabre cara. Ai como eu odeio esse jogo às vezes. Base 5. De novo. Galera, dessa vez eu vou ter que vir com tropeugnatos. Nunca tinha visto o wyvern aqui galera. Nessa área nunca tinha visto. Inclusive está tendo muito dragão. Vamos lá galera. Vai ter que ser agora aqui com tropeugnatos. Estamina. A gente vai ter que chegar lá o mais rápido possível. Para ver se eu consigo salvar galera. Deixa eu ver se eu tenho granada aqui. Não. Vamos embora. Operação SOS aí galera. Agora a coisa ficou crítica. Eu não acredito galera. Dente de sabre. O wyvern. Eu tinha meio que conseguido. É. Despistar o wyvern. Mas o dente de sabre cara. Criatura mais medíocre. Eu odeio o dente de sabre nesse jogo. Ele é insignificante. Ele é um bicho. Vamos recuperar a estamina galera. Antes. De qualquer coisa. Recuperar a estamina. Aqui. Vamos lá. Estamina. Estamina. Vamos lá. Rápido. Claro que agora eu não lembro. Onde aconteceu a cagada. Será que é ali? Ali é drop. Eu não lembro galera. Onde eu morri. Eu acho que eu passei por esse arco de pedra. Pelo menos eu estava passando. Cadê aquele bando de dragão galera. Caramba. O que que deu errado galera. Eu não estou. Será que foi aqui que eu errei? Foi aqui. Foi aqui. Que lugarzinho ruim. Que lugarzinho ruim. Olha o acro. Olha os wyverns aí. Cadê o meu. Cadê o meu. Cadê o meu grifo? Vamos lá galera. Recuperar essa estamina aqui. Para onde ficou o grifo galera. Vamos lá. Talvez eu tenha fugido Olha ali, vambora Está ali o grifo, rápido Está ali o grifo, rápido Vamos ver se o grifo vem Está vindo Está vindo Vambora O importante é recuperar o grifo Nossa galera, recuperei o grifo Não acredito Ficou feridaço Bem, vamos voltar para a base 5 E eu descobri um lugar Tem o Wyvern bem aqui Não sabia disso Achei que só estivesse na Ravina Mas coisa nenhuma Achei um grifo A gente vai voltar para a base Para guardar o Tropeo Gnatos São as minhas duas melhores montarias voadoras Eu não posso arriscar perder E já começa o episódio Pura tensão galera Eu já morri Por que? Por causa de um Dente de sábio Não morri para o Wyvern Eu fui morrer para um dente de sábio Que nem me matou Na verdade Me empurrou da montanha Morri de queda Dá muita raiva isso Opa Olha o grifo ali Estamos chegando de novo Voar de costas Voar de costas galera Esse animal aqui voa de costas Graças a Deus Eu não perdi meu grifo galera Porque nunca mais apareceu outro E o Tropeo Gnatos E o Tropeo Gnatos Nunca mais vi outro Vou guardar o Tropeo Gnatos Vamos guardar ele Guardadinho Segurança aqui O grifo galera Ficou ferido Olha a vida dele Ainda está subindo Isso é péssimo para a gente Vamos separar metade aqui Vamos forçar ele a comer Que a vida enche mais rápido Olha aí O problema é que Consome Toda a carne Deixa eu ver A matriarca aqui galera Como é que está a situação Ah Carne de peixe Esqueci Vamos lá Tá aí Carne cozida de peixe Vamos tentar dar lá pro Pro rex Tá aí o rexzinho galera Carne cozida de peixe Ah tá Porque eu tenho que botar no último slot Vamos lá Tá aí Printou Agora é só Subir aqui na matriarca Tecla C A gente pegou o rex Vou pegar aqui emprestado Com a matriarca galera Um pouquinho de carne aqui Vamos botar no grifo Partiu Vamos ver se agora galera Eu dei muito azar Porque além de eu ter ido justamente pra um lugar onde tem o wyvern Eu tava sem estamina galera Quando eu encontrei o wyvern eu já tava nas últimas Aí não deu pra Ensaiar uma fuga Porque o grifo consegue fugir do wyvern Só que ele precisa da estamina Então tá aí Chegamos já aqui nessa parte Vamos recuperar a estamina aí Não vou pra aquele lugar Aquele lugar eu já sei que é o inferno É tipo a ravina A gente tem que passar por aqui Aqui não tem wyvern galera O caminho que eu faço normalmente pra chegar lá Não tem wyvern É que eu errei o caminho E acabei É naquela outra montanha mais pra direita Que tem os wyverns Mas tem aquela luzinha ali Só que eu não tenho que passar por lá Foi um erro de caminho Que custou caro quase Quase custou muito caro Aqui sim a gente vai esbarrar É com o Armaedron Mas os wyverns parecem mais rápidos E mais agressivos São mais perigosos que os dragões Estamos chegando já aí Pegar super velocidades aí Um Armaedron aí Já chegamos Muito rápido com o grifo Fazendo esse esqueminha aqui Da velocidade Super velocidade Vamos pousar em algum lugar Vamos pousar em algum lugar Galera Vê se ele aqui pousa Pousou Vamos recuperar a estamina Que agora a gente vai É Tem que Tentar domar o dragão De cima do grifo Vai ser bem complicado Olha aí Apophis E tá ali um dragão E tá ali um dragão já Esse é de fogo também Eu já tenho um de fogo E a minha base Galera Já é aí Nessa fenda Pegou Eu acho que ele não levantou voo não Será que vai ficar nisso Galera Ele tá meio Tá bem ferido Capaz dele morrer Ele tá lutando com muitas criaturas Eu acho Já tá ferido aí Vamos lá galera Vamos ver É aí que eu derrubo ele Parece que ele não tá levantando voo pra mim Pra cima de mim não Mas ele tá praticamente morto Ficar de olho aí na estamina aí da Do grifo Opa Caramba galera Que foi isso cara Ele tentou me acertar E Foi bem assustador Vamos levar ele pra longe Da minha base Assim Ali já tá muito perto Olha o tamanho daquele escorpião Que monstro Não pegou Não pegou Não pegou de novo Agora pegou Olha o outro dragão ali Tá pegando Vai que ele cai hein Não tá levantando voo galera Ele tá se mantendo no chão Ih vai lutar com o escorpião ali Vamos torcer pra ele matar o escorpião Com esse tirabaço aí galera Se ele morrer também não tem muito problema galera Porque ele não pode ficar vivo Morreu Morreu Então esse aqui Não é mais problema nosso Tem o da tempestade ali Vamos lá Vamos recuperar a estamina aqui Bem bizarro esse aqui galera Pegou hein A gente tá bem longe Uma distância bem segura aí ó Mais um Vamos tentar hein Já domei um O problema é que esses dragões Ficam lutando com tudo Tá bem ferido também ó Vai morrer também Parece que se curou Sei lá o que aconteceu Não estou vendo mais mancha de sangue nele Não tá mais pegando Eita É galera Agora ficou perigoso Eita Meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Ele veio Ele veio Continua vendo Não Ele chegou muito perto galera Cadê ele Foi muito perigoso isso hein Galera Ele entrou na minha base Eu não acredito É isso mesmo Diz que isso aqui Não é a minha base Não Não é a minha base Mas ele tá no buraco do lado A minha base é essa daqui ó Você tá louco cara Recuperar a estamina aqui Agora a gente tem que domar Esse dragão galera Ele agora caiu na ravina Vamos lá Vamos tentar domar ele Caiu na ravina Esse barulho que ele faz É bizarro Vamos lá Vamos lá Vamos ver se Odomo mata Mas ele não pode ficar vivo Vamos lá Morreu Mais uma vez aí Acabou morrendo o dragão E pronto galera Não tem mais dragão em volta da minha base Eu não consegui nenhum pra mim Mas Pelo menos também não tem mais dragão Agora a gente tem que voltar com o grifo Pra base 5 E voltar com a argentavis pra cá Pra iniciar a viagem Olha aí o tempo que eu vou levar Olha aí o tempo que eu vou levar Pra fazer essas coisas galera Então dificuldades aí que o jogo vai botando Aqui Tornam aí a dificuldade realmente grande Atrapalham demais a nossa vida Eu vou aproveitar e vou ver se eu tenho pérola lá galera Porque eu vou tentar domar o armaedron A gente tem que brincar lá pro obelisco Então ó Vamos começar o nosso Nossos mergulhos radicais aí A gente também não tá acabando galera Agora é muito perigoso Recuperar a estamina aqui ó Olha em volta Tem um acro Aqui parece ser um lugar bacana pra domar acro Não, não, não é não Muitos animais Pedra Shadow Man ali também Não é nem um pouco bacana E mais um dragão ali ó Como tem dragão Dragão e wyvern galera Tem de tudo nessa região Olá E aí E aí Chegando Estamina também está acabando Vamos ver se dá para chegar sem precisar repor a estamina Está no limite Acho que não vai dar não, a gente vai ter que pousar antes Por questão de metros, olha aí galera Que lixo né Ah, se ferrar Pousou Pronto, agora já é o suficiente E é isso galera Tiramos lá os dragões Da nossa base 6 Agora No próximo episódio Nós vamos voltar com a Minerva Para lá A gente vai Voltar para a base 6 e a gente vai iniciar A nossa mudança Para a base 7 Eu espero que vocês tenham gostado Deixem o like por favor Se gostaram Se inscrevam nos meus dois canais O do Lord Brian e o do Conde Brian Um grande abraço Até a próxima E valeu Tchau 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 O que é isso?